Fábio, Maxwell, Roberto Firmino, Bruno Pérez, Alexandre Pato. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Opa, eles já perderam a bola. Remy. Ninguém vai dar combate. E hoje ele está comemorando 50 partidas pelo clube, Caio. Esse início é sempre mais complicado, Tiagão, mas ele tirou de letra. Passe precipitado por ali. Subiu a bandeira, impedimento do Pato. Bridge. Aí deu a bola de graça. Vamos ficar de olho nesse ataque. Ótima chance para empatar. E aí a zaga fica com ela. O time está perdendo o jogo. Vai ter escanteio para cobrar. Reed. Ficou na frente da bola. Que herói. Roberto Firmino. Alexandre Pato. Macarty. Macarty. Lallana. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Olha a chance de gol. Defesa impossível do goleiro. Lallana. Se acerta o passe, a jogada ia ser muito boa. E a bola muda de dono. Ganso. Alexandre Pato. Roberto Firmino. Perdeu a bola nessa dividida. Remy. E ele se manda para o ataque com a bola. Wilshere. Boa defesa do Diego Alves sem rebote. Nessa dividida, a bola sobrou. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vai empatar o jogo. A zaga faz o corte. É sem pudor nenhum. Não quis fazer graça. Tirou dali. Tem companheiro livre chegando. Ótima troca de passes. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Vai pintar ataque perigoso. Agora faltou categoria na hora de dominar a bola. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Árbitro. Falta marcada. E é perigosa. Achou. Olha o gol pintando. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Bridge. Vamos ter mais três minutos. Apareceu muito bem a defesa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Arriscou para o gol. Fez uma ponte linda para defender. O juizão apita e só tivemos um gol até aqui. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Lucas. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chegou fazendo falta. Cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Temer. Temer. Boa tabelinha. Ganso. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Wilshere. Temer. Aí ele se livrou da bola, né? O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. Cartão amarelo. Agora ele está na lista do juiz. Macarty. Se ninguém chegar, meu amigo. Dá para ir. Lallana. Pegou o goleiro. Sensacional. Quando o goleiro passa toda essa confiança, a defesa ganha tranquilo. Reed. Cabeceio para fora. Não pegou bem na bola. Até porque ela não chegou na medida, né? Era um lance bem difícil. Paulo Henrique Ganso. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Opa, eles já perderam a bola. Lallana. Ótima tabela por ali. Wilshere. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Macarty. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Tiago, eu sei que a gente nunca deve elogiar um goleiro antes do fim do jogo. Mas até agora a atuação é muito boa. O goleirão afasta de soco. Chance maravilhosa. Vai para o gol. Boa defesa do Diego Alves sem rebote. Pelos números, Caio. O time que finalizou menos está na frente. Não adianta bater a gol de qualquer jeito, Tiagão. O que vale ali no ataque é a eficiência. Maxwell mandou para a área. Bateu na defesa. Escanteio. Cruzamento do Maxwell. Tentou cruzar, a defesa não deixou. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. O bandeira levantou. O juizão confirmou. Impedimento marcado. Alexandre Pato. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Veio a pressão da defesa. Ele se embananou. A bola foi embora. Arrancado. Bateu. Olha a ponte do goleiro para sair. Bonito na foto. Recebeu e já passou de volta. Dividida e a bola está solta. Roberto Firmino. Contra-ataque a caminho. Ninguém pode prender a bola. Remy. Passa errado. Entregou a bola de graça. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. E ele se manda para o ataque com a bola. Danilo. Alexandre Pato. Lucas. Jogou dentro da área. De soco. Tira de lá o goleiro. Chegou firme a defesa. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera invade o campo para jogar a bola, Caio. Mas nessa hora os jogadores precisam ter calma. O jogo está acabando. Não há margem de erro. Para conseguir o empate é agora ou nunca. Ninguém se atreve a comemorar o título agora, Caio. Não tem nada definido. E a gente percebe um pouco de nervosismo do time. Thiago, não vai ser fácil segurar essa vantagem. São mais 8 minutos até o final. Está sem marcação e ele vai avançando. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Eles vão tocando muito bem a bola. Estava faltando objetividade. Até que o adversário se irritou de ficar olhando e roubou a bola. Cruzamento feito. Alexandre Pato. E ele deve estar nervoso com esse momento. A gente aqui na narração. Uma pressão enorme em cima do cara. É muita responsabilidade. Ele ia ter o gol narrado por Thiago Leifert. Olha a chance. E aí o nervosismo deve ter batido, Caio. Deberia ter marcado esse gol aí. Errou feio. Realmente podia ter mudado a história do jogo. E ele deve ter sentido a pressão. Wilshere. Vamos ficar de olho nesse ataque. Apareceu muito bem a defesa. E eles ficaram livres e podem contra-atacar. Pode ser uma das melhores chances do jogo. Chegou firme a defesa. Gradel. Lallana. Macarty. E esta pode ser a última chance de empatar o jogo. Fim de jogo. E só vimos um golzinho por aqui hoje. O resultado valeu o título da divisão 8, Caio. O troféu é importante. Sem dúvida nenhuma é uma conquista de respeito para qualquer carreira online, Thiago. Hoje ele fez uma boa partida, né Caio? O que você achou? Ele teve uma grande atuação que foi coroada com o gol da vitória. O que é isso, goleirão? Tá louco? Alexandre Pato! Olha a chance de gol! Wilshere! Boa defesa do Diego Alves sem rebote. Arrancada é boa e pode ser perigosa. Arriscou para o gol! Fez uma ponte linda para defender. O gol fez uma ponte linda para defender. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Macarty! O gol fez uma ponte linda para defender. O gol fez uma ponte linda para defender.